Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Larissa, oi amiga, tudo bem? Então, sabe o que eu queria? Que você fosse na minha casa hoje pra gente assistir o filme. Não, hoje não vai ter escola e dá pra você ir. Tá bom? É surpresa, você vai ver. Tá bom? Tá bom, tchau. Oi. Eu posso pegar seu celular emprestado? É que eu peguei e tava devendo um livro na minha biblioteca, aí eu não tinha um cartão pra ligar. Oi, mãe. É, Matheus. Tudo bem. Sabe aquele livro que eu tava devendo na biblioteca? É, aquele lá. Eu esqueci de entregar ele e eu tô devendo dois reais. Você tem esse dinheiro pra me dar? Mas você não tem como conseguir com alguém, mãe. Tá. Tá bom, então. Tchau. Obrigado. Eu não tenho como te pagar. Não, pode pegar pra você. Obrigada.